Mama, mama! Mama, eu posso te... Agora a massa do meu pão caseiro de setenta e duas horas precisa descansar uns minutinhos em silêncio. Descansa, minha linda. Hora de sonhar. Mama, eu queria... Depois, Clarita. Agora minha massa precisa sonhar ao ritmo dessa música. Mas é que eu... Por que você não conversa com o papai? Paisinho, eu achei uma malha roxa tão linda. Será que eu posso... Pai? Meu bem, eu posso te chamar daqui a um minutinho? Eu preciso terminar isso aqui. Desculpa. Tudo bem, deixa pra lá. Não é importante. Eu já fiz quase tudo. Dá pra assinar o seu gesso? Uhum. Que foi? Que foi? Isso tá azedo, péssimo, horrível. Desculpa. Ainda não terminou minha lição. Nossa, que demora. Vai logo, vai. A aula já vai começar. Alô? Oi, Camille. Alô? Segura direito, garota. Não tô conseguindo ouvir. Alô? Alô? Hum... Ai! Vocês viram que a Birbal machucou o braço. Naquele tombo do palco? Foi! Aff, engessou. Tadinha. Obrigada por tanto carinho. Hum... Interessante. Hum... 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 Vida boa! Vida de Top é demais! Uhul! Oi, Jonathanzinho! Oi, minha Top. Tenho notícias maravilhosas. Jura? Ai, que bom! Corre pra cá que eu te explico pessoalmente. Hum... Correr? Ué, por quê? Algum problema? Problema? Nenhum. Imagina. Troca! Porcaria! Deixa eu marcar aqui pra não me perder. Pronto. Menos um diazinho. Nossa, esse é meu projeto culinário mais longo. Hum... E um dos mais engraçados, né? Como assim? Ah, amoreco, você sabe? Não, não sei não. Ué, bem daqueles que os seus fãs curtem. Mais divertidos do que qualquer outra coisa. Marcinha, você nessa se superou? Tô rindo até agora. Cozinheira? Ha, 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 ha! Suas receitas são muito divertidas. Hum... Parece que eu tô mais pra comediante do que cozinheira, né? E isso é ruim? Hum... Boa pergunta. Ai, 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 ai! Onde se meteu essa garota? Oiê! Seguei! Menina do céu! Eu já tava aqui arrancando meus maravilhosos cabelinhos. Por que demorou tanto? Ah, eu tive um contratempuzinho. Mas vai, fala logo! Meu bem, prepare-se para ficar ainda mais famosa! Acabei de fechar uma campanha maravilhosa! Mídia impressa! Outdoors! Comercial de televisão em rede nacional! Yuhuu! Um comercial em rede nacional! Finalmente! Finalmente! Eu mereço! Eu mereço! Yuhuu! Ai, ai, ai... Ui... Camille, queridinha, você é a nova garota esportiva! Esportiva? Esportiva, é? Que máximo! Clara, eu vim correndo! A Valen me mandou uma mensagem contando! Tá doendo muito, amiga! Muito! Olha a sua mãe ali! Filha! Oi, meninas! Oi! O que foi, Clarita? Tá machucada? Tô! O que aconteceu? Ai, mama! Caí em cima do braço! Acho que vai ter que engessar! Ai, que demais! Como assim, criatura? Ah, ela vai ficar tipo a purple! A gente já vai! Melhoras, tá? Valeu! Bora, Gi! Ai, se puder escolher a cor, vai de gesso pink! Ai, espera aí, Valen! Tá doendo quando mexe? Muito! E enxou? Demais! Hum... Não parece nada grave! Ai! Cuidado, mãe! Nossa! Se tá doendo tanto, acho melhor a gente passar logo no médico! Isso! Assim eu coloco logo um gesso! Que bom que não precisou nem engessar, né, Clarita? É! Mas ficou bem imobilizado! Eu não vou conseguir fazer muita coisa! Sim, sim, sim! Mas felizmente foi só a pancada! Logo você já vai poder retomar as suas atividades! Não tão logo, né? Hum... Cozinheira palhaça! Culinária divertida! Chef Hilária! Ai, que triste! Licencinha! Ah, oi! Pensei que já tivesse saído! Eu fui, mas voltei pra te trazer isso! Ah, meu bem! Não precisava! Hum... Que delícia! É alfazema! Pra inspirar novos rumos! Hum... Você também acha que eu preciso abandonar a culinária, é? De jeito nenhum! Você é e sempre será minha chefe preferida! Hum... E você é meu mentiroso preferido! Obrigada! De nada! Ah, quer saber? Acho que eu estou mesmo precisando de novos desafios! Tem meu total apoio! E é como eu sempre digo, o importante é o processo! Hum... Até mais tarde, meu bem! Já sei! Hum... Com esse dia lindo e com tanto espaço... Ai, que ideia minha! Eu vou cultivar minhas ervas e minhas hortaliças! Tudo fresquinho e cuidado por mim! Daqui pra frente, tudo vai dar horta direto pras minhas receitas! Hum... Ah! Jardinagem aromática! Eis o meu futuro! E eu não sei o que aconteceu porque ela não respondeu as minhas mensagens! Ela tá chegando e tem alguma coisa no braço! Clara, cadê o gesso pink? Pelo que vejo, não foi tão grave assim! Bom dia, meninas! Vai, conta logo o que o médico falou! Foi só uma contusão, mas quase grave! Ufa, que sorte! Ah, que pena! Hã? Criatura! Em que planeta você vive? O que é que tem? É pecado querer assinar o gesso colorido da minha amiga? Posso me recusar a responder? Sem gesso colorido, mais uma semana com esse imobilizador! Ai, eu adorei! O seu braço tá meio biônico, sabe? Legal, né? Fala sério! Esperem finalizar... Pronto! Podem copiar tudinho! Você escreve pra mim, Gi? Lógico, amiga! Portanto, muita atenção! E depois a mandioquinha, um pedacinho de carninha! Toma o seu suco natureba, amiga! Já, já bate o sinal e temos que voltar! Pronto! Na página que você parou! Obrigada, amiga! Isso, linda! Tá arrasando, Camille! Levanta um pouquinho o queixo! Aí, ergue a raquete! Maravilha! Aí, legal! A Camille foi a escolha perfeita! Tá lindo, Camille! Gira o ombro um pouquinho pra esquerda! Sim, ela é ótima! Pronto, pessoal! Terminamos os closes! Camille, você arrasou! Eu sei! Maravilha! Agora vamos pro parque fazer as fotos de externa! Externa? É? Ai, que belezura! Vamos para a terra! Pronto, minhas meninas! Ufa! Missão cumprida! Ai, meu jardim aromático ficará tão lindo! Ei! Minhas sementes! Voltem aqui, seus esfomeados! Mais! Aqui vai! Cadê o meu bocão? Hum! Mama! Atende pra mim! Oi, Jonathan! Oi, Márcia! Tudo bem? Tudo ótimo! E por aí? A Clara foi selecionada pra um casting! Jura? Sim, uma campanha nacional! Puxa, que demais! Sim, sim! O casting é hoje à tarde! Ai, sabe o que é? A Clarita levou um tombo e precisou imobilizar o braço! Não sabia! Ela não vai conseguir! Pois é! Nossa, uma pena! Que pena, né? Uma pena! Vamos deixar pra próxima, então! Claro! Tudo bem! Beijão em vocês! Um beijo, querido! Tchau! O que era, mãe? Um teste pra um comercial super legal! Mas com o braço assim não dá, né? Mais um pouquinho, meu bebê! Bocão, vai, bocão, bocão! Não! Perdi a fome! Mais uma estrelinha aqui! Capricha no glitter, Gi! Posso ajudar? Ah, melhor não! Esse gesso atrapalha! Precisamos de muita precisão! Ah, tá! Ai, eu amo essa cor! Yes! Tá ficando lindo, não tá? Super! Adubar uma vez por semana! Palavras de carinho duas vezes ao dia! Ai, que lindeza! Bilu, bilu, bilu! Cresçam, meus amores! Mamãe tá aqui! Pouca água todos os dias! E um bocadinho de sol! Prontinho, minhas belezuras! Oh, oh! Ah, não! Ai, era uma vez um jardim aromático! Só uma partidinha, Gi! Eu tenho que estudar a matéria nova! Aquecimento! Vá! Pega aí! Ui! Nossa, que poderosa! Vamos ver se a senhorita agarra essa! Ha-ha! Durma com esse barulho, amiga! E aí, tá curtindo? Oh! Esse é o dia mais legal de todos os dias mais legais da minha vida! Só que não! Essa make vai ficar um arraso em você! Confia em mim, viu, gata? Você vai ficar linda! É só retocar a boca! Nossa, como você tá cada dia mais linda, Camille! Eu sei! Que dia lindo, né? Eu gostei muito da locação! Vai ficar lindo! Vai ficar lindo! Minha top! Vamos começar pelos patins! O Jonathan disse pro cliente que você é quase uma patinadora profissional! Então, arrasa, viu? O que aconteceu? Tá tudo bem aí? Tudo ótimo! Eu preciso de velocidade, Camille! A foto é em movimento! Vai! Não para! Não para, não! Você patina muito e a gente quer trazer isso pra foto! Então, eu preciso que você não pare! Lembra que é uma campanha esportiva e o cliente tá aqui! Mostra o que você sabe! Cadê o seu sorriso? O seu brilho no olhar? O que está acontecendo, Jonathan? Eu não tenho a menor ideia... Só um minutinho! Zezo! Vamos dar um tempinho! Meu bem, eu posso falar com você? Tem alguma coisa que eu preciso muito saber, mas ainda não sei? Talvez! Dois! Um! Uhul! Pode cumprimentar a campeã, amiga! As campeãs! As campeãs! Eu marquei dois gols! A Valen suou a camisa! Literalmente! Essa foi boa! Liga não, Bobo! Os gols da Valen foram tipo sorte de principiante, sabe? O teu lugar tá garantido, amiga! Legal! O que que é legal? É... nada! Quer dizer... um banho de piscina, que tal? Agora! Tô dentro! Tô fora! Persistência e determinação em forma de jardim aromático Olha que lindo meu bem Nossa, mas que beleza! Parabéns, meu amor! Ai, obrigadinha! Estou tão contente! Eu imagino! Nossa, como estão viçosas! Bem cuidadas, né? Cada uma mais cheirosa que a outra Hum, muito bom. E essa aqui? Diferente, né? Ai! Ai! Alguma explicação? Boa pergunta. Jardinagem aromática. Outra piada. E eu tirei porque eu não queria perder o trabalho. Nunca mais, entendeu? Nunca mais a senhorita minta pra mim. Eu não menti, eu omiti. Ai, sem gracinhas, por favor. E cuidado, cuidado, porque você tá andando sobre gelo fino aqui. Finíssimo, eu diria. Tá, tudo bem. Eu errei. Pronto, admito. Errou e colocou em risco a reputação da Glitter. Isso sem falar da sua saúde. Tá, tá. Foi mal. Foi mal? Foi péssimo. E quer saber mais? A senhorita foi dispensada das outras fotos e do comercial de TV. Não. Não. Sim. Sim. E ainda teve sorte, porque o cliente vai usar os seus closes em alguns anúncios. Eu não acredito. Que sirva de lição, Camille. Mentira tem perna curta. E engessada pelo visto. Tô achando meio curta, pai. Talvez um pouquinho. Por que você não prova? Puxa, que pena. É, pelo jeito você vai ter que esperar o braço melhorar. Ou não. Vamos lá, Clara. Acho que chegou a hora de contar tudo. Clara! O que é que eu ganhei inventando esse machucado no braço? Ou melhor, o que é que eu perdi? Perdi um trabalho legal. Muitos momentos importantes com as minhas melhores amigas do mundo. Mas o importante de verdade foi aprender que mentir não tá com nada. E afinal, quem é que precisa de um braço engessado pra chamar atenção? Filha, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Foi isso. Eu inventei tudo porque eu queria ser paparicada. Queria me sentir, tipo, especial. Mais especial ainda. Foi besteira, eu sei. Seus pais não são perfeitos. Se estiver faltando alguma atenção da nossa parte, pode chamar pra uma boa conversa. Combinado? Combinado. Só mais um detalhe. Olha, meu bem, saúde é coisa séria. E não se brinca com isso. Não se pode sair por aí inventando doenças. É perigoso. Desculpa, pai. Eu errei, mas pode deixar que eu aprendi direitinho a minha lição. Tá bom assim, Camille? É de morango. Vai, atende pra mim, garota. Oi, a Camille pediu pra eu atender. Ela tá aí? Sim. Avisa que o médico ligou. Sei. E ela deve ficar mais três semanas com o gesso. Obrigado. Tá bom, eu aviso. Me passaram um recado do seu médico. Sério? Ai, que bom. Vai, fala logo. Você ainda vai precisar de umas três semanas de gesso. Ai, não. Não. Ai, eu acho que alguém tá me chamando. Ai, eu acho que eu tenho uma lição pra fazer. Volta aqui. Volta aqui. Como essa massa é boa. Rendeu tanto. Tanto. Meninas, voltei. Clara. Clara. Nossa, que bom que você já pode recuperar o seu posto. Sério? Achei que você tava curtindo. Hum, handball é legal. Mas eu gosto mesmo é de Kung Fu. Um momento, um momento. A Clara pode até voltar pro time. Mas com uma condição. Qual? Se tiver o premiado pão aromático da Márcia pra todo mundo. Caramba. Não é que deu certo? Mãe, explica como foi o lance do prêmio. Deixa pra lá. Bobagem. Conta, vai. Conta, meu bem. Tá bem, tá bem. Mas não é pra rir. Prometem? Combinado. Eu bati um recorde culinário. Como assim? Bom, é que o meu pão aromático de 72 horas foi o único que levou 96 horas pra ficar pronto. É isso. Sério? Olha, cuidado. Vocês prometeram não rir. Ah, é assim, é? Então não tem mais pão pra ninguém. Desculpa, mama. Ai, desculpa. Desculpa, não. Desculpa. Como eu amo essa família. Muito bem, Clarinha. Vamos fazer um checklist, filha. Veja se está tudo aí. Lanche vitaminado e natureba e cheio de... Geléia de trigo? Aqui, confere. Moletoma e estação para o ar-condicionado da classe? Confere. Chupeta, naninha e cobertorzinho para a hora da soneca? Oi? Filhinha, vai dizer que não achou engraçado? Foi uma piada. Vai, filha. Não pode atrasar. Só uma pergunta pro meu projeto, Biografia da Família. O que mais te encanta na mamãe quando vocês se conheceram? Hum, deixa eu ver. Ah, já sei. O dia que eu me toquei que ela era muito engraçada. Agora vai. Era? Eu era engraçada? Eu vou pegar por você, Clarinha. E quem me fez nesse jogo? Se prepara, Chi. Peguei. Uau. Perfeito, Gi. Você já mostrou que é por goleira. Só boa goleira não. Boa goleira de patins. Tá. Boa goleira de patins. Agora devolve a bola, que o sinal vai tocar. Então pega. Ai, não. A gente tá encrencada. A dona Tarsila falou que tinha que devolver a bola intacta. Ah, deixa comigo que eu pego. Ok, Gi. Jogar handball de patins é engraçado. Mas escalar muro de patins já é burrice. A Giovanna é a menina mais corajosa de todas as meninas mais corajosas que eu conheço. Você chama isso de coragem. No meu dicionário, isso é loucura. Desce, Gi. Desce já. Isso é uma ordem. Depois da aula a gente pega a bola. Que exagero, gente. O que pode acontecer? Tudo. Você pode cair, ralar, fraturar. Você é encolhida por um cachorro raivoso. Desce agora. Cadê ela? Pulou. E agora? Não sei. Vamos lá? Giovanna! O quê? Oh, menina feroso. Dá, patinho, dá. Mas por que não, Jonathan? Por que não e pronto. Por que não, não é resposta. Porque é um trabalho sigiloso. E não tem como eu saber se é adequado pra você ou não. Hum, sigiloso. Uau. E eu só vou em guardar segredo. A Diva pediu pra eu nunca te contar que ela não é loira de verdade e eu nunca te contei. Até hoje. Eu não tinha te contado até hoje. Por favor, por favorzinho. Faz tempo que eu não fotografo. E eu detesto ficar sem fotografar. A câmera me ama. Tá. Vai ter um casting hoje à tarde. Você pode ir, mas seja discreta com tudo que acontecer por lá, Camille. E não esquece, é segredo, hein? Tá. Deixa comigo. Vê, Zé, Zó! Consegui um trabalho. Um trabalho sigiloso que não posso contar pra ninguém. Camille! Ainda é só um casting, menina. Os deuses dos caçadores e talento que me perdoem. Mas isso não vai dar certo. E eu coloquei a bola na sala de educação física e ninguém percebeu que tava suja de terra porque caiu no terreno do lado. A X calando o muro de volta com a bola na mão. Eu não acreditei que ela conseguiu dominar o cachorro. E de patins com uma bola na mão. Impressionante. A Giovanna é mesmo. A menina mais corajosa de todas as meninas mais corajosas de todos os tempos. Sim, eu sei. E toda classe também sabe. Mas devia pra você prestar atenção no nosso projeto, a Semana do Terror? Sim, Prou. Claro, Prou. Vamos estudar lendas urbanas, histórias macabras e imagens como esta. Ai! Eu quero dizer... Ai, que legal! Que demais! Semana do Terror! Yuppie! Ei, filhinha! Filha, abre a porta do elevador. Filha! A porta do elevador, abre! Eu estou entalada! Desculpa, mãe. Eu não estou entendendo. Ai, deixa pra lá. Era uma piada. Tipo, a porta do elevador estava espremendo a minha bochecha. Ah, engraçado. Deixa pra lá. Quer música? Uhum. O que foi, pai? É, o que foi? Você ouviu a piada do elevador? Lembrou? É da nossa época. Elevador? Não. Eu estava no banco. Eu lembrei daquela vez que você ficou presa na porta automática e começou a cantar aquela musiquinha de criança pra passar o tempo. Ai, Márcia, você era tão engraçada. Eu era? Ah! Eita aí! Que barulho é esse? O que é isso? E foi por esse motivo que eu quis vir aqui hoje, porque eu sei que eu sou a melhor modelo da Glitter Model. Eu sou ótima desfilando, eu sou ótima tirando fotos, eu sou ótima em tudo. Aham. E eu ainda arraso no carão. Ai, e eu também sei dançar. Fazer a intelectual. E a maquia bélica. Encontrei. Nossa, você é perfeita pra essa campanha. Bem-vindo ao meu pesadelo. E bem-vindas à Semana do Terror. E se a gente fizesse uma maquiagem parecida com a dessa zumbi pra Noite do Terror? Hã? Cadê ela? Deve ter ido pegar mais pipoca. Hum, mais? Ainda tem um monte aqui. Não tá bom? A gente já fez pipoca de todos os tipos. Vocês aguentam comer isso tudo? Claro. Eu queria tentar fazer aquela receita caramelizada com flor de sal. Me ajuda. Opa, é pra já. Mas peraí. Eu vou pegar o meu ingrediente secreto secretíssimo. Na pesquisa sobre lendas urbanas, eu achei que a história da loira do banheiro é um pouco parecida com a da Maria Sangrenta. Legal! Mas quem é Maria Sangrenta? Maria Sangrenta, nos Estados Unidos, Bloody Mary. Ela também aparece no espelho, tipo a loira. O resto você já sabe. Muito, muito legal! Legal demais! A Giovanna é mesmo a menina mais corajosa que eu conheço. Eu vou pra casa tentar achar o resto da pesquisa. Eu te ajudo. Você vende? Legal! Legal demais! Achei o site. Você é uma pessoa divertida? Mas é claro, sou comédia pura. Vamos lá, vamos lá. Iniciar teste. Meu nível de diversão é zero? Que brincadeira é essa? Não pode ser! Quer voltar a ser divertida? Quero, quero sim! Quero muito! Clicando já! Só mais um minutinho. O que você acha? Perfeito! Nada mais terrível pra Noite do Terror! E a minha? Demais! Uma mistura de loira com Maria Sangrenta? Você não vai escolher sua fantasia, Gi? O que deu nela? Giovanna? Terra chamando Giovanna! Vocês vão levar as máscaras? Eu não tenho o dia todo. Nossa, nunca demorei tanto em um teste de maquiagem. E nunca passei tanto make assim. Tá legal! Tá ótimo, querida! Posso ver? Não, claro que não! Tô amando esse trabalho misterioso. E essa maquiagem cheia de detalhes. E agora eu posso ver? Não, calma! Tá sinistra! Oba! Dá pra descobrir o espelho? Desculpa! O trabalho é sigiloso e a maquiagem também é segredo. Até pra você! Como assim é segredo até pra mim? Eu fico duas horas fazendo um teste de maquiagem e não posso ver? Que espécie de trabalho é esse? Primeira prova do curso Como Voltar a Ser Engraçada. Fazer a pessoa mais mal-humorada que você conhece sorrir. E aí, é pra hoje? A senhora vai querer alguma coisa? Uma risada ia ser bom! Vai ter que pagar pela pena. É só isso. Não, eu vou levar essa almofada risonha também. Não é engraçado? Muito! Pode fechar? E aí, vamos? E a sua fantasia, Gi? Fantasia? Fantasia? Quer saber? Eu não tenho fantasia e não aguento mais. Eu morro de medo disso. E eu não tive coragem de contar pra vocês não acharem que eu não sou corajosa. Acho que uma pessoa pode ser medrosa e corajosa ao mesmo tempo, né? E as amigas têm que saber disso. Eu não vou conseguir entrar nessa noite do terror nem que vocês me levem amarrada. Mas por que você não falou antes? Ah, vergonha. Medo de que vocês deixassem de me admirar. A verdade é que eu sou muito, muito medrosa. Espera, Giovana. Medo é uma coisa séria. Todo mundo tem. E a gente não pode te deixar sozinha nessa. Eu vou com você. Eu também. Mas pra onde? Pra sua casa. A gente tem que dar um jeito de ajudar a Giovana a não sofrer com essas coisas. Oi, disse o comandante Valentina. A gente tá com você. Me dá sua mão. Fala quando eu posso abrir os olhos. Você pode abrir os olhos. Quem falou que eu podia abrir os olhos, Valentina? Isso já é tortura. Tá vendo, Gi? É maquiagem. Ah, eu sei. Mas parece bem real. É feito pra parecer real, criatura. Pra dar medo. Vê o filme agora. A trilha também prepara a gente pro susto. Olha só. Mudando a trilha, muda tudo. Tá vendo que diferente que fica? Bem diferente. Assim parece que a atriz tá desfilando pra uma escola de samba. Segunda prova do curso, como voltar a ser engraçada. Comida engraçada. Feita por uma cozinheira pra lá de engraçada. André, vem jantar. Quero ver ele não me achar engraçada agora. O que foi? Gostou da comida? Eu gostei. É a panqueca de sempre, né? Eu tô rindo porque eu lembrei de uma piada que o Marquinhos contou ontem. Demais. Ué, o carnaval chegou? Por que tá usando essa máscara? Alô? Alô? É do curso como voltar a ser mais engraçada? Isso mesmo. Eu tô precisando do pacote premium. Ou do seu plano mais efetivo. Pra quando? Pra ontem. Não, não, não! Não acredito! Você sabia disso, Jonathan? Sim. Mas por que você não me falou que era pra parecer como um zumbi, Jonathan? Porque era um trabalho sigiloso, lembra? Isso vai acabar com a minha carreira! Bicho! Não, não vai. Conselho de Jonathan. Respira fundo, vai pra casa e relaxa. E depois você tá tão diferente nessa foto que ninguém vai saber que é você. É? Será? Verdade. Como é que alguém vai imaginar que eu consigo ficar feia desse jeito? Ninguém vai me reconhecer. Tem certeza que precisa disso, Valen? Claro! Exposição total ao medo. Você vai ver que aos poucos você se acostuma com elas. E exercício final pra perder completamente o medo. Andar no escuro. E tomar susto das amigas. Eu é que dou susto dessa vez. Olha que sinistra a minha voz. Eu virei zumbi. E aí, gostaram? Legal, Gi. Você perdeu o medo mesmo. Parabéns, Valen. Demais! Uma tarefa cumprida. E a minha risada. Escutem. Essa risada foi mesmo sua, Xi? Não! Socorro! Socorro! Eu vou te ajudar! Papai! Socorro, Paiê! Com o quê? Falou comigo, filha? Eu não acredito. Mãe! O papai! Sangue! Um palhaço no quarto! O que aconteceu? Isso? Então. Tudo começou com o projeto Biografia da Família quando seu pai disse que eu era engraçada. Aquilo ficou na minha cabeça e eu passei o dia todo pensando. Eu sempre fui uma pessoa divertida. E sempre me disseram que o humor era a minha maior qualidade desde a faculdade. Todo mundo ria das minhas piadas. Como assim era engraçada? E o que aconteceu foi que eu tentei mostrar pra vocês que eu continuo sendo uma pessoa muito divertida. Você se lembra, filha, aquele dia que eu fiz a piadinha da cara presa no elevador? Você nem achou graça. Minhas piadas pareciam não arrancar um sorrisinho nem de você e nem do seu pai. Pior ainda foi o teste online que eu fui reprovada. Quando tudo falhou, eu resolvi comprar o pacote premium num centro de comédia. Ou seja, uma fantasia de palhaço que eu tive a feliz ideia de pintar de vermelho. Porque eu adoro vermelho. E a infeliz ideia de deixar a bacia de tinta na porta da cozinha. Coitado do seu pai. E no armarinho eu comprei essa almofada risonha. Mãe, você é a pessoa mais sinistra e engraçada de todas as pessoas mais sinistras e engraçadas do mundo. Isso, e você nunca vai deixar de ser engraçada. Mas a sua graça tá nessas maluquices espontâneas que você faz. Curso pra ser engraçada é a coisa mais engraçada e maluca que você já fez desde que eu te conheço. É fato, perdi o meu medo totalmente. Não, totalmente ainda não. Mas aprendi que falar do medo ou das nossas fragilidades funciona. Especialmente quando a gente tem amigas legais pra ouvir. Ouvir e ajudar. Afinal, ninguém precisa ser corajoso o tempo todo. Ou bonito o dia inteiro. A Camille que o diga. Camille se transforma numa zumbi? Jonathan! Tem que tentar! Make... Moda... Mais de mil selfies, wow! Fashion... Glider... Glamour... Móvel... Mais de mil flashes. Quero brilhar, fama... Sonho...